E a Show World é assim, vende muito, tem cortina sobre vendida, papel de parede, carpete convencional, piso laminado, carpete madeira e olha, a gente vai passar um preço pra você nesse piano flora. Olha as tonalidades, gente, ele é extremamente resistente porque na sua casa ele tem 10 anos de garantia e no seu comércio 6 anos de garantia. Tá com preço ótimo, R$ 34,90 o metro quadrado colocado com todos os acessórios que você tem direito, manta, chapa, rodapé, mão de obra. E o que é legal é que os colocadores são próprios aqui da Show World, então sai da sua casa, vem pra cá esse final de semana, domingo eles funcionam também, traz o noivo, traz a noiva, traz o maridão, traz todo mundo aqui pra com a Marechal Barbacena 78, água rasa, telefone é 660-68787, Show World.